Continuamos com a cobertura especial do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Hoje foi um sábado especial, um dia para marcar o início da vitória sobre o mosquito Aedes aegypti e as doenças causadas por ele. Nesta luta, a dedicação de todos os brasileiros é fundamental. Por isso, a presidenta Dilma Rousseff, ministros, governadores e prefeitos participaram em cada canto do país do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Vamos agora fazer um último giro com os nossos repórteres. Começamos com as informações do Rio de Janeiro com Carolina Rocha. Olá, Jaime. Boa tarde. Aqui em Duque de Caxias, na terceira cidade mais populosa do estado do Rio, A mobilização começou por volta das 9 horas da manhã e acabou agora há pouco, perto das 5 da tarde. A nossa equipe acompanhou todos os trabalhos na região central. Foram 130 militares da Marinha que se revezaram em dois turnos, da manhã e da tarde. E além de distribuírem panfletos informativos, eles já começaram os trabalhos de visitas aos domicílios acompanhados dos agentes de saúde. Eles aproveitaram para treinar como essas visitas vão continuar a ocorrer ao longo da semana que vem. Então, eles aprenderam a verificar possíveis locais que podem reter a água. Pratos de vasos de planta, ralos, bandejas de geladeira, que a gente sabe que a água parada é o lugar preferido do mosquito para botar ovos. E só na região central, aqui de Duque de Caxias, as equipes bateram em cerca de 8 mil casas. Dessas, 7.345 abriram as portas para os militares da Marinha. E no Rio de Janeiro inteiro, a ação aconteceu em outros 31 municípios, mais 49 áreas da região metropolitana. Ao todo, foram 71 mil militares das três Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército, que participaram do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Vale lembrar que, além desse efetivo, o estado do Rio tem mais de 16 mil agentes comunitários e agentes de vigilância e endemia. E que, em janeiro, o Ministério da Saúde fez um repasse de mais de 12 milhões de reais para ações extras no combate ao Aedes aegypti. Jaime. Carolina, muito obrigado pelas informações direto de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E quem acompanhou a mobilização em Salvador, na Bahia, foi o repórter Paulo Lassálvia. E é ele quem chega, com as últimas informações, direto do Pelourinho, no centro histórico da capital baiana. Paulo. Boa tarde, Jaime. Aqui na Bahia, as atividades terminaram por volta das quatro horas da tarde, porque o estado da Bahia e todo o Nordeste não tem horário de verão e a referência era às cinco horas da tarde, horário de Brasília. Para fazer um balanço de como foram as ações aqui em Salvador, ao meu lado está o capitão Flávio Almeida, ele é assessor de comunicação do 2º Distrito Naval aqui de Salvador. Capitão, como que foi essa mobilização aqui? O senhor acompanhou a mobilização em várias partes da cidade. Qual foi a impressão que o senhor teve em relação à adesão da população para com essa questão de combater o Aedes aegypti? Bem, esse foi o ponto que me chamou a atenção. Eu corri aqui todo o subúrbio ferroviário de Salvador, que é uma área extremamente povoada, muito povoada, e me chamou a atenção a receptividade da população. Os nossos militares, quando visitavam as residências, eram convidados a entrar, as pessoas faziam questão de mostrar que estavam engajadas na campanha, que não tinham vasilhames descobertos, ou seja, mostravam que estavam querendo participar e levar adiante essa informação. Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção logo no primeiro momento. Eu tenho certeza que essa participação da população é que vai possibilitar um grande sucesso para essa campanha, porque quando todos estiverem realmente engajados no combate ao mosquito Aedes aegypti, aí sim a gente vai conseguir erradicá-lo de forma efetiva. Ou seja, esse Dia Nacional de Mobilização Zika Zero acaba reforçando nas pessoas a urgência em se combater o Aedes aegypti, na visão do senhor? É, efetivamente foi atingido esse objetivo. Se o objetivo era engajar, mostrar através de uma grande mobilização nacional, trazer as pessoas para a campanha, esse objetivo foi atingido, as pessoas estão engajadas, a imprensa local também participou, nos ajudou a divulgar, de forma que quando os militares chegaram em campo, a população já sabia que nós estávamos indo e nos recebeu muito bem. Então, eu creio que esse resultado, esse resultado de engajar a população, trazer a população para essa luta, que é uma luta de todos os brasileiros, foi plenamente alcançada. Agora, a mobilização não terminou, continua? Esse é só o começo, é o começo de uma grande batalha, que as Forças Armadas estão se engajando junto com a população brasileira. Então, a mobilização começou hoje, mas ela continua, e ela só deve parar quando a gente efetivamente conseguir vencer o problema. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado e um abraço a todos. Jaime, aqui no estado da Bahia, 31 municípios se engajaram no Dia Nacional de Mobilização Zika Zero, e ao todo foram empregados 6 mil militares das três Forças Armadas. Voltamos com você nos estúdios, Jaime. A gente vai agora direto ao Palácio do Planalto com a repórter Carolina Becker. Carolina? Olá, Jaime. O governo federal realizou uma grande mobilização nacional contra o mosquito Aedes aegypti nesse sábado, com a participação de 220 mil militares das Forças Armadas, do Exército Marinha e Aeronáutica. Junto com profissionais dos estados e municípios, eles foram às ruas para orientar a população no combate aos criadores do mosquito Aedes aegypti, que é responsável pela transmissão da dengue, da febre chikungunha e do vírus Zika. As ações foram realizadas em mais de 350 municípios das 27 unidades federativas. Cerca de 4 milhões de panfletos foram distribuídos. E na próxima semana as ações continuam. 50 mil militares treinados para atuar nas áreas indicadas pelas prefeituras devem aplicar larvicidas e inseticidas, além de orientar a população. Também serão realizadas ações com estudantes, Forças Armadas e comunidades vulneráveis. Jaime. Carolina, obrigado pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. E essa mobilização em todo o Brasil vai ser exemplo para o mundo na luta contra o mosquito Aedes. Foi o que disse o ministro do Planejamento em Belém, no Pará. O principal movimento agora é de enfrentamento ao mosquito. Lembrando que essa é uma tarefa diária. Nós estamos fazendo uma mobilização no dia de hoje, mas essa é uma tarefa diária que cada um de nós, cidadãos, precisamos fazer. 70% dos focos estão nas residências. E as residências precisam ter um olhar atento das donas de casa, das crianças, de toda a família, dos maridos, para identificar os focos e eles possam ser erradicados. Porque o ovo do mosquito pode durar até um ano aguardando a água, aguardando chuva, para poder eclodir. As Forças Armadas estão plenamente mobilizadas para isso, para que essa conscientização seja efetiva e ela se transforme num exemplo que o Brasil certamente dará ao mundo no enfrentamento ao mosquito. E na Paraíba, o ministro do Turismo falou sobre o engajamento da pasta no combate ao mosquito. Mais de 60 mil estabelecimentos cadastrados em restaurantes, bares, hotéis, resorts, pousadas. Nós enviamos para todos eles orientações, vídeos nas redes sociais. Toda a política do Ministério da Saúde está chegando a cada um deles para que passem para os seus servidores, para os seus empregados. O que é importante para o Brasil, com a Olimpíada chegando, nós nos mostramos ao mundo, com um país savinho, crescente, que vai superar todas as dificuldades, as possibilidades do povo, as nossas belezas naturais, tudo isso. Nessa hora, não podemos deixar que essa guerra do mosquito não derrota. O ministro interino de Minas e Energia participou das ações de combate ao mosquito em Guarapari, no Espírito Santo. Primeiro, para a gente controlar os focos do crescimento do mosquito. As pessoas sentindo que também fazem parte da solução, isso é muito importante. Daqui para os próximos meses, essa ação vai ser continuada e fortalecida. Mostrar que a informação correta, precisa e simples, ela também é vital. É você trocar informações, aprender como é que as pessoas estão fazendo no dia a dia no campo e trocar essa informação e fazer esse cruzamento de experiências, eu acho que é uma das lições mais importantes. E em São Luís, no Maranhão, o ministro-chefe da Casa Civil, Jax Wagner, participou do Dia de Mobilização Nacional Zika Zero. Ele visitou várias casas da região na busca de focos do mosquito, junto com o governador do estado, Flávio Dino, e de militares que participaram da ação. Jax Wagner destacou a importância da conscientização de todos os brasileiros. Só existe uma vacina contra a zika, dengue e contra o mosquito. É a consciência cidadã, individual e coletiva de cada um de vocês. E durante todo este dia de mobilização nacional, a cobertura da NBR foi destaque. As postagens no perfil da TV do governo federal no Twitter foram vistas por mais de 6 milhões de pessoas no Brasil e no mundo. A gente observa que foram quase 100 postagens apenas no Twitter. Textos, fotos e vídeos exclusivos do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Foram mais de 6 milhões de pessoas, 460 seguidores do perfil da TV retuitaram o nosso conteúdo durante essa cobertura em todo o dia de hoje. Então nós chegamos ao fim dessa cobertura especial do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Ao longo de todo este sábado, a NBR transmitiu as ações do governo federal de combate ao mosquito Aedes aegypti, as iniciativas da presidenta Dilma Rousseff, dos ministros, das Forças Armadas e também de cada um dos brasileiros. Acompanhe as notícias do governo federal na nossa programação e nas nossas redes sociais. Outras informações sobre o combate ao Aedes aegypti você encontra no site www.combateaedes.saude.gov.br Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Acompanhe as notícias do governo federal.